Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está criando uma página lá dentro da sua conta do Facebook. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixe aquele seu like para estar contribuindo com a família JTECFONE. Bom, vou estar vindo até o Facebook aqui no meu dispositivo, logo em seguida vou apertar nessas três barrinhas que tem do lado direito superior, venham até a opção que tem aqui embaixo de páginas, aperto em cima e aqui terá a seguinte opção, criar. Você aperta em cima, logo após isso vem até em começar, aperta em cima dessa opção e aqui você já vai estar começando a criar a sua página digitando o nome daquela sua página. Então vou colocar aqui canal JTECFONE, após isso aperta em avançar e aqui você vai estar colocando qual a categoria para descrever melhor a página do seu canal JTECFONE. Vou colocar aqui, vou colocar aqui, música e banda, após isso aperta em criar, espera carregar. Logo após isso você pode estar adicionando uma bio, colocando seus contatos de sites, emails, telefone, localização e horário de funcionamento. E após isso você vai estar adicionando uma foto de perfil e uma foto de capa na sua página, porém se você quiser apenas pular essa parte, aperta em avançar e aqui terá adicione amigos depois para ajudar a expandir a sua página, você aperta em avançar novamente. E após isso aqui já vai estar ativada a sua notificação da página do seu perfil, você aperta em concluir. Já está começando a trocar de perfil. E logo após isso já está aqui criado a sua página dentro do Facebook. Então como vocês viram é muito simples de estar fazendo isso sem dificuldade alguma. E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui no canal e até a próxima família JTECFONE.